Ela diz que pretende se casar Mas na igreja não tem homem bonito Está cansada de viver na solidão E resolveu dar uma volta no Egito Está namorando com um rapaz que não é crente Está dizendo que ele é um barato Está falando que agora está feliz Pra todo mundo diz, meu namoro até um gado Ovelha não dá pra casar com gado Gado não combina com ovelha Ovelha vive dentro do curral Gado gritando bial, dormindo em cima da abelha Ovelha não dá pra casar com gado Gado com ovelha não convém Porém se o gado quer casar com a ovelha Precisa ser transformado, ser ovelha também Quem é luz não combina com as trevas E nem as trevas combinam com a luz A santidade não combina com o pecado Nem o diabo combina com Jesus A santa igreja não combina com o mundo E nem o bem se mistura com o mal A mulher santa casa-se com o homem santo E de outra forma é um julgo desigual Ovelha não dá pra casar com gado Ovelha não combina com ovelha Ovelha vive dentro do curral Gato gritando bial, dormindo em cima da abelha Ovelha não dá pra casar com gado Gato com ovelha não convém Porém se o gado quer casar com a ovelha Precisa ser transformado, ser ovelha também Ovelha não dá pra casar com gado Gato não combina com ovelha Ovelha vive dentro do curral Gato gritando bial, dormindo em cima da abelha Ovelha não dá pra casar com gado Gato com ovelha não convém Porém se o gado quer casar com a ovelha Precisa ser transformado, ser ovelha também É verdade, tem que ser transformado Deixa Deus agindo, irmão